Salmo 72 Reveste da tua justiça o rei, ó Deus, e da tua retidão o filho do rei, para que ele julgue com retidão e com justiça os teus que sofrem opressão, que os montes tragam prosperidade ao povo e as colinas o fruto da justiça. Defenda ele os oprimidos no meio do povo e liberte os filhos dos pobres. Esmague ele o opressor, que ele perdure como o sol e como a lua por todas as gerações. Seja ele como chuva sobre uma lavoura ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresçam os justos nos dias do rei e haja grande prosperidade enquanto durar a lua. Governe ele de mar a mar e desde o rio Eufrates até os confins da terra. Inclinem-se diante dele as tribos do deserto e os seus inimigos lambam o pó, que os reis de Tarsis e das regiões litorâneas lhe tragam tributo. Os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes. Inclinem-se diante dele todos os reis e sirvam-no todas as nações, pois ele liberta os pobres que pedem socorro, os oprimidos que não têm quem os ajude. Ele se compadece dos fracos e dos pobres e os salva da morte. Ele os resgata da opressão e da violência, pois aos seus olhos a vida deles é preciosa. Tenha o rei vida longa. Receba a ele o ouro de Sabá. Que se ore por ele continuamente e todo dia se invoquem bênçãos sobre ele. Haja fartura de trigo por toda a terra, ondulando no alto dos montes. Floresçam os seus frutos como os do Líbano e cresçam as cidades como as plantas no campo. Permaneça para sempre o seu nome e dure a sua fama enquanto o sol brilhar. Sejam abençoadas todas as nações por meio dele e que elas o chamem bendito. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, o único que realiza feitos maravilhosos. Bendito seja o seu glorioso nome para sempre. Encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Encerram-se aqui as orações de Davi, filho de Gessé.